Oi pessoal, hoje eu estou com um paciente de 27 anos que foi submetido a radioquímio e cirurgia para remoção de lesão em palato duro, na verdade ele tinha um linfoma e hoje ele traz sequelas desse tratamento porém ele não foi orientado por nenhum profissional, nenhum serviço que ele esteve presente em relação a sequelas, as consequências, dentre elas a cárie de radiação. Então hoje ele traz o início de cárie de radiação, nós vamos fazer o controle, a preservação, inclusive de lesão, de mucosa, xerostomia, pode pôr a língua para fora, por favor? De geuzia, hoje ele está bem melhor, pode guardar? Mas a gente pode fechar? Sorrir? E hoje a gente precisa orientá-lo a preservar e manter os dentes para que não haja nenhum mais problema em relação à doença. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Thiago.